Chama, chama que o homem dá jeito Servidores, aposentados, funcionários e estagiários do INPE e do DCTA realizaram na tarde de hoje um ato de apoio à candidatura do ex-presidente Lula à presidência da república Por mais investimento em ciência e tecnologia, pelo fim do obscurantismo e do negacionismo Vote 13, vote Lula presidente, Haddad governador O movimento aconteceu em frente ao INPE na véspera do dia do servidor e foi organizado de forma espontânea Quando foi ontem à noite, alguns servidores começaram a se mobilizar dizendo que iriam extravasar a sua vontade da defesa do Lula neste momento final, que antecede o segundo turno Então foi um movimento muito bonito e espontâneo para a gente dar uma última sacolejada nas pessoas antes desse segundo turno O principal motivo apontado pelos servidores participantes para apoiar as candidaturas do PT ao governo federal e do estado foi a experiência ruim durante a gestão Bolsonaro Eu sou servidor do INPE há quase 10 anos Trabalho na área de orçamento, planejamento aqui no INPE e venho acompanhando de perto, nesses últimos 4 anos, todos os ataques que o governo Bolsonaro, na figura dele próprio, de seus ministros e com iniciativas que visaram o desmonte do INPE principalmente para abrir campo e a boiada passar para destruir a Amazônia já que o INPE faz um trabalho muito sério de monitoramento do desmatamento das queimadas Então, a gente está aqui hoje para afirmar a nossa posição dizer que é importante que os servidores, estudantes, bolsistas, as pessoas ligadas à CIT olhem para o futuro e deem um basta ao governo Bolsonaro para a gente eleger Lula e votar 13 no domingo Integrantes do SintiCT, sindicato que representa a categoria, participaram do ato e destacaram a mobilização ampla da ciência em favor da candidatura Lula O governo Bolsonaro se destacou interno e externamente por não acreditar na ciência não investir na ciência e pior, desacreditar instituições como o INPE Por isso é importante que as instituições científicas, pesquisadores, estudantes, professores se manifestem e digam não há reeleição deste governo negacionista É Lula lá!